Agora você foi, você é, né, porque não é foi, né, advogado, professor, você foi ministro da educação de 2005 a 2012, certo? Prefeito de São Paulo, né, é professor de ciência política, rapaz, mestre em economia e doutor em filosofia. Eu vou te perguntar, aonde isso tudo te atrapalha para as pessoas te entenderem dentro de casa quando você fala de política? Olha, Ferrez, tem coisa que não está aí e que eu dou o mesmo valor das coisas que você citou. Eu sou filho de agricultor, que veio do Líbano com 24 anos de idade, foi morar no interior de São Paulo, seis anos depois veio para a capital onde conheceu a minha mãe. Eu sou neto de sacerdote cristão, pai dele era sacerdote. Eu fui balconista da 25 de março, onde eu trabalhei num comércio atacadista de tecido. Do seu pai, né? Do meu pai, eu e ele abrimos uma loja, eu tinha 18 anos, ele tinha 40 anos mais que eu. Meu pai é exatamente 40 anos mais velho que eu, então eu tinha 18, ele tinha 58. Ele tinha quebrado, tinha perdido tudo e foi reconstruir sua vida quando eu tinha 18 anos. Eu tive construtora com o meu cunhado, que era engenheiro, abrimos uma construtora. Eu já fiz muita coisa na vida. Eu, desde os 17 anos, estou na estrada, não me lembro de ter tirado muito mais do que 10, 15 dias de férias num ano, se tanto. E eu acho que tudo isso compõe uma trajetória. E cada um tem a sua, né? Se você perguntar para qualquer pessoa que estiver passando aqui na rua, ela vai ter uma história para te contar. O bonito disso é que, como eu sou filho de uma pessoa que nunca pisou na escola, meu pai era agricultor, nunca pisou numa escola, era semi-analfabeto, aprendeu tudo, os garranchos, tudo por conta própria, eu dou muito valor, independentemente do sujeito ter título, não ter título, não é isso que conta para mim. O que conta para mim é sabedoria, não é... Porque, às vezes, o cara não tem conhecimento porque não teve acesso. Mas sabedoria o cara pode ter. O cara pode ser um cara sábio, saber lidar com as pessoas, saber tratar as pessoas, saber respeitar as pessoas. Então, para mim, ter sido ministro do Lula não é ter sido ministro qualquer. É ter sido ministro de um cara que, na minha ótica, tem um olhar para as pessoas por tudo que ele viveu. Então, ele lembrava muito do meu pai. Eu falava, pô, o Lula foi até a quarta série, meu pai nem isso. O Lula é o self-made man, como se fala, um cara que se fez sozinho. Meu pai também veio para um... Imagina um cara que vem de um navio, 60, 70 dias de viagem no oceano, para chegar em uma terra que ele não falava a língua. Então, eu gosto muito desses caras, bicho, que vão à luta, que se fazem, que se fazem respeitar. Sabe, eu gosto muito desse lance. E, para mim, não importa de onde você veio. O que importa é para onde você está indo. Mas é o que eu queria dizer com essa pergunta, principalmente, é isso. Porque você se forma em filosofia, você dá aula e tal. Então, as palavras que você vai utilizando, a caixa de palavras é maior do que a que o povo utiliza. Entendeu? Do que o povo, em geral, utiliza. O Lula me tocava muito nisso, porque ele falava, porra, Dade, para de dar aula, porra. Fala a língua do povo. E, Ferreza, a pior coisa do mundo é ficar inventando coisas. Eu não conhecia... Porque, quando eu me dei por gente, quando meu pai se fez aqui na capital, ele já era um cara de classe média, média alta. Depois, ele perdeu dinheiro. Mas, quando eu nasci, meu pai era um cara de classe média, média alta. E, aí, ao longo da vida, ele perdeu por uma série de questões, até de golpe, estelionato, caramba. Ele perdeu grana. E, aí, eu ajudei meu pai a se reconstruir economicamente. Então, para mim, também foi um grande aprendizado. Mas eu não conhecia a realidade brasileira. Por isso que eu sou um pouco... Eu sou mais do que deveria, até, tolerante com essa elite que ignora a situação do povo. Eu não culpo tanto. Eu falo, pô, o cara nunca... Não viveu. Nunca viu. O cara nunca sabe... Meu, os caras não... Sabe o negócio do Mano Brown? O cara não passou da ponte. O cara não passou da ponte. E, aí, o cara está naquele mundo, naquela bolha, achando que está tudo bem. E eu, na verdade, só conheci a realidade brasileira tarde, quando eu entrei na política, quando eu entrei na administração da Marta. Meu primeiro cargo, eu tinha 37 anos, já tinha uma vida profissional, e eu fui ser subsecretário de finanças da Marta. E, no governo Marta, aí, os deputados do PT, que gostavam de mim, o caramba, me pegaram pela mão e falaram, cara, você vai ser um homem poderoso aí das finanças. Você tem que conhecer a periferia da cidade. Você tem que saber o que você vai enfrentar. E eu sempre gostei de aprender, porque bom professor é aquele que gosta de aprender. É verdade. Não é o que gosta de ensinar. É o que gosta de aprender. Eu sempre gostei de aprender. Eu falei, porra, vamos lá. Rapaz, aí, para mim, o choque foi medonho. Quando eu me deparei, já vi a desigualdade, mas quando eu comecei a conviver com o desafio de transformar São Paulo, de ajudar a Marta, de ajudar os secretários a arrumar grana para fazer céu, para fazer bilhete único, para fazer isso e aquilo, aí mudou muito a minha vida.